Boa tarde, amigos, estamos abrindo o preliminar à imagem do futebol, em função de todos os acontecimentos lamentáveis da nossa vida nacional, da política nacional. Atrasamos um pouquinho o começo hoje, mas temos nada mais, nada menos do que o grande Celso Rotti como convidado central do nosso preliminar à imagem do futebol, que hoje vai até um pouco mais tarde, até às duas da tarde. E para ajudar a sabatinar o Celso Rotti, Paulo Bizarro, que é jornalista da rádio Galera, e o sempre presente Maurício Freitas, que participa tanto do preliminar quanto do Cadeira Cativa. Nosso preliminar vai até às duas hoje e às sete, sete da noite agora, tem o Cadeira Cativa até às oito e meia. Quer dizer, como diria o Muricy Ramalho e o Celso Rotti, trabalho, nós é trabalho. Trabalho, 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 Muricy. Aliás, o Muricy está indo muito bem nos seus comentários, né? Está indo bem. Ponderado, bem didático, é bom isso. E está mostrando conhecimento, né? Mostrando conhecimento que é difícil, né? Esses dias a gente começa a olhar e... Boa tarde, né? Está implícito. Boa tarde, desculpa, boa tarde a todos. Implícito, então. Perdão, a gente começa a conversar já. Estava com saudade de ti já, Celso. Igualmente, igualmente, igualmente. Estou aqui e tu sabe que é não só pela URU, mas por tua causa, né? Ah, muito obrigado. E sabe que o Celso tem a primeira entrevista que ele dá pós-Inter, né? Pós-Inter, é. Para o Rio Grande do Sul, sim. Porque eu dei entrevista no dia posterior à minha saída. E depois dei entrevista no dia posterior à queda do Internacional Segunda Divisão, na Fox, se não me engano. Foi Fox? Foi Fox, acho que foi Fox, no Rio de Janeiro. Eu acho, posso ser sincero com o amigo? Eu acho que tu errou em dar entrevista no dia de Inter e Corinthians. Opa! Ah, deu. Só mostraram o Sinocerra ali, é para valorizar o patrocínio. Eu me assustei. Achei que tinha caído a transmissão. Eu não me lembro. Sabe por quê? Porque o Inter estava jogando. Ah, Inter e Corinthians. Porque o Inter estava jogando na mesa. Eu acho que tu não queria ver aquele jogo. Eu acho que foi esse dia. Mas eu acabei... Não, eu não vi o jogo. Não é que eu não queria ver o jogo. Sim, daí tu aceitou dar entrevista. Não, não, não. Porque eu acho que tu estava sofrendo o jogo. Não, não, não. Estava sofrendo pela situação infeliz daquele momento no Internacional. Mas não que eu não quisesse ver o jogo. A gente, o profissional, quando está envolvido, está envolvido. Quando não está envolvido, está completamente fora. Tu não entendeu o sentido do que eu quis dizer. Tu estava tão machucado com aquela situação e de não conseguir tirar o time. Que tu diz assim, tá, eu vou dar entrevista porque eles vão estar jogando. Pelo menos vai passar o tempo e eu vou ficar aqui. Ao invés de ficar me martirizando na frente. Sinceramente, não me passou isso pela cabeça. Eu dei entrevista porque fui convidado e até com antecipação. Ah, bom. Mas, realmente, eu até hoje, quando passo, a gente mora em Porto Alegre, passa no Beira-Rio. Eu sinto muito, mas sinto muito mesmo. Porque foi uma situação muito frustrante. Porque quando eu fui convocado pelo Fernando para tentar reencontrar o processo, de caminho vitorioso do Internacional, eu conversei com o Fernando e disse, olha, a situação está muito difícil, está muito complicada. Nós acho que nós vamos ter muitas, se nós conseguirmos, vamos ter muitas dificuldades para reverter a situação. Tu não tinha convicção absoluta? Ele, ele, ele... Não, nós, não é questão de convicção absoluta. Nós tínhamos a convicção sobre o nosso trabalho. Mas nós não tínhamos convicção e muito menos conhecimento do que estava acontecendo dentro do Internacional. Quando o Interlimpo... Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Não, não, hoje é tu. Tu é o nosso convicado. Esse foi o grande... Esse foi a grande questão, né? Porque quando o Fernando me chamou para conversar com ele, na residência dele, nós conversamos e eu coloquei para o Fernando, Fernando, a situação está muito difícil. Mas o Fernando foi muito claro comigo. Celso, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se alguém me conhece em algum lugar, é porque eu devo ao Internacional. Então, eu não posso deixar o Internacional, nesse momento, ficar nessa situação sem eu tentar fazer alguma coisa. E o cara que vai me ajudar a fazer isso é tu. Está difícil? Está difícil. Mas nós temos trabalho, nós temos conhecimento. E se alguém pode tentar fazer alguma coisa, somos nós dois, junto com mais o Chumbo, junto com mais as pessoas que estão lá. E foi o que nós tentamos fazer. Mas, infelizmente, não conseguimos. Celso, quando você vê uma limpa que o Inter fez, mandou 34 embora, você fica mais aliviado? Porque diz, olha, mandaram tudo embora, quer dizer... Isso é importante eu te dizer. Não a ti, né? A todos. Com uma semana, 15 dias de trabalho, nós sabíamos que tínhamos que mexer no grupo do Internacional. Profundamente. Tinha mais problema de bola ou de caráter? As duas coisas. Mas o que o Fernando me deu de retorno é o seguinte, nós viemos aqui para trabalhar com esse material humano, nós vamos trabalhar três meses, três meses e meio, e nós não vamos mexer nesse material humano. É isso que tem aqui, nós não vamos trazer nem tirar ninguém. Vamos tentar fazer o melhor possível. Infelizmente, aconteceu o que todo mundo sabe. Pois é, Rec. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Maurício, Rec, Celso. Todo dia tem um convidado mala, jornalista, Celso. Mas jornalista não é mala. Balsaço. Eu me considero mala. Com todo respeito, a brincadeira. O Celso fica lá nas coletivas, aquilo é injusto, né? Espinosa já te imitou aí? É, é injusto, né, Celso? Ah, espinosa. Aquele momento das coletivas, eu acho injusto, porque fica o técnico lá e aquela... Eles são bem pagos para isso. É aquele chuta-chuta, né? Eu não acho injusto, é da profissão. Mas o Celso falou agora, Exato, várias vezes, o momento era difícil, o momento era difícil, o quadro... E aí tu tentava, né? Porque a gente te conhece, tu até é trabalhador, tu colocasse isso assim, bem, com propriedade. Ficasse as rodadas, estava tentando, né? Estava tentando, ajusta aqui, troca ali. Então, canaliza-se... Era um problema de qualidade do grupo? Uma das coisas? São várias coisas, não é uma coisa só, não. São várias coisas que se juntaram, que se agregaram e que, quando nós chegamos lá, elas estavam absolutamente incontroláveis. Nós, tecnicamente, tinham seus problemas, tinha, mas tinha qualidade também. Administrativamente, tinha seus problemas, tinha, mas isso foge da nossa alçada. Internamente, tinha os seus problemas, certamente tinham. Problemas que a gente só veio conhecê-los durante o trabalho, né? Problemas de situação financeira, de coisas assim, assado, que se ouve falar tanto por aí. E que, quando está dentro do grupo de trabalho, é muito complicado. Por quê? Porque o jogador é inteligente, o jogador é muito inteligente. O jogador sabe do seu ambiente de trabalho, ele sabe como as coisas estão, não, ele sabe se as coisas são justas ou não, dentro e fora do campo. Eles conhecem o treinador e o seu dirigente. Eles conhecem o que está, o que envolve, o que cerca, o que está ao seu redor. E sabem que, se o clube está doente, se o clube está doente ou não. Então, quando nós chegamos, nós podemos constatar isso. E são aquelas coisas, a gente tem uma cláusula, a gente tem uma cláusula no contrato da gente, e isso é todo profissional, que a gente não pode faltar a ética. Nós podemos dizer assim, em linhas gerais, olha, tem isso, sabia disso. Está mais difícil ser treinador. Porque antes vocês eram meio pais desses caras. Está mais difícil, eu vou te dizer por quê. Primeiro, ficou mais difícil pós-lei Pelé, 17, 18 anos atrás. Por quê? Porque até então a pirâmide era formada por dirigentes, nós temos aqui um sistema presidencialista, pós a direção do clube era o treinador, pós-treinadora, a torcida, pós-torcida, a imprensa, ou a imprensa vem antes que a torcida, e na base da pirâmide os jogadores. Hoje não. Hoje está a direção do clube, pós-lei Pelé, porque o jogador faz um contrato de dois, três anos, e tem que ser todo ele pago rigorosamente, porque é lei. Então o jogador tem uma importância hoje fundamental. Dirigentes, jogador de futebol, em algumas situações, porque às vezes eles estão até acima disso, a gente está vendo isso. Dirigentes, jogador de futebol, imprensa, torcida, e o treinador sozinho lá na base. Então fica muito mais fácil hoje, demitir quem? Como a gente sempre vê por aí. Demitir o treinador. Então o treinador é uma vassol, os jogadores têm os seus contratos, que têm que ser cumpridos, não rendem tecnicamente, o treinador não pode mexer, não tem jeito para mexer, porque tem um contrato longo, e quando está para vencer tem que renovar, porque senão vai fazer um pré-contrato. Essa é a lei, a lei protege o jogador. E aí a dificuldade do treinador é enorme nesse momento. O treinador que não estiver inserido dentro do grupo de trabalho dos jogadores terá problema. Celso, era você o técnico contra a Ponte Preta ainda, né? Sim, era eu. Você ficou sabendo que eles pediram aumento de bicho? E que o grupo comandado por Ceará, Alex e Paulão, os três foram à direção e pediram aumento para... Não, não foi um aumento de bicho, foi um ajuste de premiação, não é nem de bicho, é de premiação. Para salvar da segunda onda. Foi uma iniciativa, essas coisas, eu não sei se elas estão aí, porque eu não tenho acompanhado ultimamente, mas o que a gente percebeu naquele momento é que existia uma premiação, e cada situação, Copa do Brasil, por exemplo, que o Internacional foi muito bem, ninguém fala, porque caiu, né? Eu ia chegar lá. Porque caiu, né? Tiramos simplesmente o Santos e jogamos de gol para igual com o Atlético, o time reserva. Não, não, o Atlético Internacional foi prejudicado pela arbitragem, teve um pênalti do Robinho. Bom, mas aí como caiu, isso tudo foi por água abaixo. Então, mas houve, houve sim uma conversa, não sei se se concretizou, porque justamente vai de encontro aquilo que eu estava dizendo e a pergunta anterior, sobre o treinador. O treinador, antigamente, quando a gente começou, e eu sou precoce, né? Eu tenho 59 anos, as pessoas acham que eu tenho 60, porque me colocam na classe de Luiz Felipe, que tem 68, de Vanderlei, que tem 66, de Muricy, com 65. Depois do quê? Depois do Botox. Depois do Botox. Aí, as coisas naquele tempo, o treinador é que, junto com a direção, fazia o meio termo da premiação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, são os jogadores, pela evolução das coisas, que falam diretamente. Pode ser que tenha acontecido isso realmente, dessa colocação dos jogadores, porque realmente, esses eram os líderes do grupo. Já vou passar para o Maurício e para o Paulo. Eu quero aproveitar a deixa da Copa do Brasil. Em determinado momento contra o Atlético, quando você tira os três melhores em campo, ficou a impressão, em campo naquele jogo, escalados por ti, antes que tu diga que eu estou cometendo uma injustiça, escalados por ti, com desempenho. Quais eram os melhores? Eu não estou... Eu era o Anderson. Jogo no Beira-Rio ou jogo no... Lá, lá, decisão. Lá, na decisão. E dava a impressão que o Inter ia empatar ou ganhar, a qualquer momento, o jogo terminou empatado. Não, o Inter empatou e virou o jogo. É. E depois o Atlético empatou de novo. Depois o Atlético empatou aos 30 e alguma coisa. E aí deu a impressão que você tinha quase que uma ordem, ou você também tinha a noção de que seria muito difícil escapar se continuasse na Copa do Brasil, tendo dois grenais pela frente, ou um enfrentamento contra o Cruzeiro. Não? Contra? O Inter foi eliminado pelo Atlético. Não, não, era a final. Não, já era a final. Já era a final. Isso aí, claro. Passava e ia para a final. Depois de não sei quantos anos, o Internacional chegou à semifinal da Copa do Brasil. Do Brasil. Ganhou em 92. Os três que saíram até, para que a gente cite os nomes, foram o Anderson, entrou o Andrigo no seu lugar aos 30 do segundo tempo, o Valdívia saiu e entrou o Sacha um pouco antes, aos 20 do segundo tempo, e o Ailon saiu e entrou o Ariel. Aí que tá. Dava a impressão que se mantivesse aquele sufoco que o Inter estava dando no Atlético, um belo jogo de futebol do Internacional. Eu me lembro de ter comentado esse jogo até. E teve o pênalti do Robinho, eu insisto aqui, o Internacional ia passar mesmo com essas substituições, a meu juízo, um tanto quanto desnecessárias. E dava para quem estava assistindo o jogo e comentando a impressão de que diz, não, não, já fomos longe demais, isso vai nos atrapalhar, e nós vamos cair se não sair fora dessa encrenca. Não, nós nunca pensamos assim. Nós tiramos esses três jogadores porque o Anderson, depois de ser criticado, execrado, de todas as formas, teve... Mas não foi injusto, né? Não, claro que não. Ele mesmo criou essa situação. Ele sabe disso. O Anderson é muito inteligente. Eu briguei com ele no microfone. Ele sabe, ele sabe muito bem disso. Depois, tiramos o Anderson porque vinha de três jogos seguidos. Não ia aguentar. Não, já não estava aguentando. O Valdívia, pelo Sacha, era uma mudança mais ofensiva. E o Ariel, pelo Ailon, o Ailon que brigou o jogo inteiro e bem no jogo. Foi bem, foi bem. Nós mudamos para ter uma alternativa teórica, infelizmente, teórica, de ter uma bola aérea melhor. E não conseguimos. Porque o Ailon, por mais que brigasse naquele jogo, e foi bem no jogo, é bom que se diga, né? Ele já também já estava sentindo, porque vinha, o Ailon não era titular, vinha de uma sequência enorme de jogos, jogando tanto num time quanto no outro. Porque nós botávamos um time para jogar o Campeonato Brasileiro e o outro para a Copa do Brasil. E o Ailon vinha com uma sequência, também sentiu o jogo. Então, o que nós queríamos naquele momento era a força para ganhar o jogo. E, infelizmente, o pensamento do treinador, quando dá certo, é mágico. Quando na prática não dá certo, cria essas dúvidas, todas que são normais. Eu tenho para mim que o juiz não deu aquele pênalti, que foi escandaloso, porque foi o Robinho que fez o pênalti. Pois é, mas aí as coisas não funcionam assim, né? Seja o Robinho, ou sei lá eu, quem for, o Messi, ou o Neymar, pênalti, pênalti. E foi, né? E foi. Foi? Foi, foi. Escandalosamente foi. O Internacional fez uma partida de gala naquele campo ruim, que eu não gosto, do Horto, e olha que eu joguei, muitas vezes, tanto pelo Atlético, quanto pelo Cruzeiro, naquele campo conheço muito bem, e posso falar, é ruim de jogar lá. É muito ruim de jogar lá, porque ele é mais comprido e é mais estreito. Claro que está nas medidas, mas além de ser um alçapão, é muito ruim de jogar. Então tem que saber jogar lá. E o Internacional soube jogar lá, saiu perdendo o jogo, foi buscar o resultado e acabou levando um gol que o tal de Prato, contra o Internacional, fica uma coisa espetacular, né? Atualmente nós estamos vendo a realidade da coisa, mas naquele momento o Prato fez aquele gol segundo gol. Maravilhoso. Ele vira a louça toda, não é só o Prato. É, porque tem qualidade também. É, ele é muito bom. Não, no início da conversa, Celso, você estava falando que o presidente Fernando Carvalho, quando lhe convocou, disse que não seriam feitas nem acréscimos ao grupo, nem seriam retirados alguns jogadores. Enquanto você estava no Cadeira Cativa, várias vezes se debateu isso, com o Júlio Ribeiro, nosso colega jornalista, tendo que teve uma conversa com o Argel em um voo de Florianópolis, e que o Argel teria citado alguns jogadores que seria melhor se deixassem, que deixaria um ambiente mais tranquilo. Você acha que se alguma mudança tivesse ocorrido, ficaria melhor ou mais fácil? Cara, se tirasse as laranjas porras. Cara, eu não vou citar nome de Argel, até porque não cabe aqui, seria antiético. Não interessa. Não fui eu que montei o grupo, isso é público e notório. Não foi o Fernando que montou o grupo, público e notório. Nós fomos lá para tentar ajudar. E tentar ajudar é tomar medidas. com 15 dias de trabalho no Internacional, nós sabíamos que tinham que tomar algumas medidas. E uma delas era muito clara. Mudança. Tirar. Nós resolvemos não tirar. Quem resolveu isso foi o Fernando Carvalho, obviamente, junto comigo, com a missão técnica. A partir do momento que, quando a gente entra numa situação dessa, com o trabalho andando, e combina antes que não pode mexer, aí vai para 15 dias de trabalho. E sente que tem que mexer. E, de novo, a gente diz, não, nós viemos aqui para ajudar. Nós viemos aqui para modificar trabalho. Nós fizemos a modificação de continuar. Administrando, mas elas preocupantes. Que ainda, acho que agora, tomara que estejam resolvidas. Os jogadores não gostaram. Que acabou indo até o final do ano. E por isso que houve a queda. Os jogadores, muitos, não gostavam do peregrino. Eu não sei, porque eu não trabalhei com o peregrino. Eu cheguei lá, o peregrino já não estava trabalhando mais no Internacional. Mas você ouvia as histórias? Eu ouvi muitas histórias. Não só do peregrino, mas ouvi muitas histórias. Pois é, senhor Henrique, Celso, é que foram muitas rodadas, e tu fez esse mapeamento no início, 15 dias, aí já passaram duas, três rodadas. Eu não sei quantas rodadas eu trabalhei no Internacional. Vi um turno. Chegou a ser um turno? Um turno. É um turno inteiro. Começou com a Chapecoense? E, bom. Pois é, e aí passado o tempo, passado 30 dias ali, repaginar, reprogramar. Eu trabalhei dois meses e 18 dias no Internacional. Agora eu estou lembrando. A Suat, vocês não se organizaram de novo, vocês se reuniram para repensar de novo esse pensamento de modificar o grupo. Mas com dois meses para terminar o ano, como é que nós vamos modificar o grupo? Não, modificar o grupo não. Não tem como colocar a jogadora a terceira parte, tirar o jogador, criar um conflito, criar um fato novo. É complicado. Isso não existe. Isso não existe. A gente tentou administrar e acho que foi, depois de tudo, mesmo que tenha caído para a segunda divisão, acho que foi a melhor decisão. Porque, se nós tivéssemos tomado outra situação, tinha que ter tomado no início, na chegada. não tomamos na chegada, vai até o final. Celso, você disse que passa na Venda do Belarrio e ainda fica aquele sentimento... Muito grande, muito grande, muito grande. Por quê? Porque eu comecei no Internacional, né? O Internacional foi, dos clubes de elite desse país, foi o que me deu a oportunidade. Então, eu tenho realmente um sentimento muito forte. Em 1993. Sete. Não, sete como treinador, mas em 93 você trabalhou na base, né? Pois é, na base. Mas eu estou falando como treinador da equipe principal. Vim do Caxias, né? É, vim do Caxias. Mas, então eu passo hoje ainda no Beira Rio, porque moro ali perto do Beira Rio, e sinto, sinto realmente um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Porque a gente trabalhou, nós trabalhamos pra caramba. Nós não fomos lá pra deixar a coisa, quem nos acompanhou lá viu. E jogadores também trabalharam. É que as coisas, quando elas estão pendendo e várias coisas ao mesmo tempo pra caminhos ou em caminhos opostos, não fecharam. E nós fizemos bons jogos e acabamos, por exemplo, ontem eu estava vendo o jogo do Palmeiras e o Internacional. Nós perdemos um a zero pro Palmeiras lá injustamente. Mas perdemos o jogo. Tu te lembra como é que foi o jogo no Campeonato Brasileiro? uma bola cruzada, foi, voltou e pegou o Cleiton Xavier sozinho na frente do Danilo. Perdemos pro Atlético Paranaense num segundo gol onde o Danilo errou o tempo de bola. Incrível! Empatamos com a Chapecoense, perdemos a Chapecoense aos 47, 48 segundos do tempo. O Sport Recife. O gol do menino que é do Uruguai, argentino, Uruguai, não me lembro o nome dele. Martinúcio. Martinúcio. Nunca mais fez igual a ninguém. Fez o Internacional. O Martinúcio, inclusive. O Sport Recife, brincadeira, empataram o jogo num balão pra dentro da área. Então, essas coisas. O São Paulo, o Valdívio, errou um pênalti no Beira Rio. Ali foi terrível. E ali até o próprio Valdívio. São coisas, mas ninguém leva mais isso em conta. Porque caiu. Mas nós tivemos... Teve também aquele do América Mineiro fora, né? Mas aquele Internacional jogou mal. Aquele Internacional não merecia perder, mas não merecia ganhar. tiveram outros jogos que o Internacional fez boas apresentações, partidas boas, e acabou perdendo, assim, sem eira e nem beira. Então, quando essas coisas acontecem assim, elas convergem pra esse lado negativo, não tem mágico que faça e coloque no lugar. Isso no treino. Porque tem o jogo, né? Tem o jogo do sábado, do domingo, e depois, na segunda-feira, na representação. O meu ambiente no Internacional com os jogadores foi muito bom. sempre foi muito bom. É importante. Eles sempre entrenaram muito bem. Nós tivemos uma pequena confusão entre o Anderson e o William, que foi contornada, muito bem contornada. Quem foi o mais culpado? Não teve nenhum problema. As imagens estão aí. É só ver. Você está me perguntando pra que eu diga. Dá uma olhadinha nas imagens. Eu sei o que você quer dizer. Os dois tiveram culpa. Os dois têm culpa, mas sempre tem o que inicia. Então, as imagens estão aí. Mas as imagens algumas mostram o William começando a briga. As imagens estão aí. Os dois são culpados porque o treinamento já tinha terminado. O meu assistente, um dos meus assistentes, o Odair, foi fazer um chute a gol dos jogadores que não tinham participado efetivamente do treinamento tático. E depois, no Beira Rio, inclusive, no estádio. esses jogadores estavam lá e o William pediu pra participar. O Anderson tinha participado de uma parte do treinamento tático e aí os dois estavam lá e nós já tínhamos terminado o treinamento. Eu nem vi a confusão. Só vi no vídeo. Estava de costa. Quando eu vi, já estavam separados. Nós e vários outros jogadores que estavam ali. Então, foi o único incidente muito bem contornado. Quatro, cinco dias depois, os dois já estavam juntos, treinando juntos e muito bem. Claro que, depois do incidente daqui, eles não têm mais aquele vínculo, mas não deixaram de ser e cumpriram suas obrigações profissionais. Celso, eu quero completar a pergunta. Aí, quando você passa na frente do Beira Rio, aquele sentimento de frustração e tal... Não, mas foi boa já a tua colocação. Você fica pensando, eu ainda volto pra cá ou você acha que... Porque sempre se diz, ah, essa é a última vez do Celso Rode. Mas por tu teres talento e ter reconhecido o talento, porque não se volta tantas vezes pra Grêmio Internacional sem ter competência. Mas ao mesmo tempo você tem essa ronha. Esse ranço, né? Tem umas pessoas aí, mas eu tenho essa avaliação, né? Ou as pessoas me amam ou me odeiam, meio termo, não caminha comigo, não. Ficar em cima do muro não tá comigo. Ou as pessoas me amam ou elas me odeiam. As que me odeiam estão toda hora botando as suas coisas nas redes sociais, né? Elas são em menor número, mas elas são ativas. As que gostam de mim são persistentes. As que gostam não, porque gostam e vão lá e falam bem quando tem que falar e tal e tal. Então, eu acho o seguinte, eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional, por eu ter sido um treinador, principalmente, ter sido um treinador precoce, tá aí já batalhando há mais de 30 anos já. Sem contar o tempo de jogador do Juventude, né? O tempo de preparador físico. As pessoas acham que a gente vem pro futebol e cai de paraquedas como a gente tá vendo aí nesse momento, né? Bom, eu lido com notebook, eu falo na palestra, eu monto um powerpoint, eu passo a ser entendedor de futebol. Tem algumas coisas aí que a gente tem que ter cuidado. A gente não caiu por acaso no futebol, né? Eu tô no futebol há 40 anos, né? Como jogador, como preparador físico, como treinador de equipes de base, como treinador de equipes do interior, até chegar às equipes de elite como a gente teve a felicidade de chegar. Então, poxa vida. Nem tudo que é moderno é bom. Respondendo a tua pergunta, passar na frente de Grêmio Internacional, naquele campo do Grêmio, Arena, que eu tenho capacete até hoje, tive lá com o grupo de jogadores do Grêmio, com a direção do Grêmio, com o presidente Paulo Odoni, quando estavam construindo aquele estádio. Obviamente que a gente fica orgulhoso de ver aquilo e ter participado daquilo, ter dado algumas ideias. Foram aceitas ou não é outra coisa, mas ter participado de algum debate, de alguma colocação. E certamente no Beira Rio também, porque a gente, tô desde 97, tô desde 93 no Internacional. Com todo respeito ao Fernando, que é campeão mundial, com todo mérito, eu tô no Internacional antes do Fernando Carvalho. Sim. Desde 93. Fernando Carvalho em 88. Era vice-futebol. Ele demitiu o Elio Andrade e contratou o Gainete. Eu acho que... Bom, então... É. Então, eu errei. Mas tô no Internacional desde 93, então é um tempo, é um tempo, assim, muito... Antes que o Vitório você está. Antes que o Vitório. Bem antes. Antes que o Vitório, né? Então, a gente tem um carinho. Passa ali, obviamente, obviamente que tem... Sempre terei a expectativa de voltar tanto pra um quanto pra outro. Porque são clubes da elite do futebol mundial e eu vou te dizer assim, com conhecimento de causa. Não tem quase... Se tiver um ou outro nesse país que tem a condição de trabalho que tem a dupla general. Então, você acha que volta, sonha em voltar, pretende voltar? Qual o verbo? Qual o verbo? Sonhar. Sonhar já passou esse tempo. Eu acho que pela questão, pela oportunidade, pela qualidade, pela experiência... Vai ser natural. Sempre a coisa está aberta. Porque dizem... O Celso está sempre com a mochila pronta, né? Não, mas não... Não nesse lado pejorativo como falam, né? Não, claro que não. Aí acontece... Não, pra atender Grêmio... Aí o rec bota a musiquinha. Celso, Rote, velho. Isso, com todo respeito, é uma coisa assim que prejudica, ajuda, ajuda, prejudica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas sabe o povo... É que nem essa situação agora do presidente. Tá aí fotografia minha pra tudo que é lado aí. Tem campanhas já aqui na nossa transmissão. Eu acho isso, eu acho isso... Não, eu digo, Celso, porque o nome é lembrado. É o nome pejorativo. Eu acho interessante porque é lembrado. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tem situações... Virou um personagem. Claro, claro. Virou um personagem. É. Mas eu acho que é pela constância. Não é por nada. Confiança. Porque foram tantas vezes. É, o Grêmio foram oito vezes e o Inter sete. É mesmo? Contando as divisões de base do Inter? Contando as divisões de base do Inter. Sete vezes o Inter. E contando como preparador físico do Grêmio em 88. Ah, 87? Sete. 87. Felipão, vocês foram campeões com Valdo, Lima e Jorge Veras. Valdo, Lima e Jorge Veras. É. China e Bonamigo. Bonamigo. E o Mazaropi ainda era o goleiro. Mazaropi, Luiz Eduardo, Stengo. Alfinete e Casimiro. Alfinete e Casimiro, claro. É que o Celso deixou uma deixa. Acho que o China ainda era o centro-médio. Foi o último ano. Foi o que eu falei. China, Bonamigo e Cristóvão. E Valdo, Jorge Veras e Lima. É isso aí. Sobre o estudo. Sobre o estudo, esse aperfeiçoamento. Dá saudade. Foi reunir tanta gente boa, com características bem interessantes. O Valdo, por exemplo, poderia ajudar na marcação. Era muito rápido no drible. O Lima fazia gol em todos os clássicos grenais. O Cuca estava surgindo, né? O Cuca nós trouxemos do Juventude. Quando eu falo nós, eu e o Luiz Felipe, quem levou o Cuca para o Juventude foi o Levir. E nós trouxemos o Cuca e o Amaral. Isso. Do Juventude. E o Simão foi para o Internacional. E o Simão para o Internacional. Eu, Celso, deixasse esse gancho sobre o aperfeiçoamento do profissional, do técnico. Eu deixei o gancho, eu falei com todas as letras. Precisa, para aplicar aqui no futebol brasileiro, claro, nós temos estrangeiros, de todas as nacionalidades. Precisa ir lá para a Europa? O que se adquire lá para trazer para casa? Há um conflito hoje, né? E que possa ser aplicado aqui. Isso eu também avalizo. Eu vou te dizer o seguinte. Nós não somos cinco vezes campeões mundiais por acaso. Então, a gente não pode se esquecer disso. Outra coisa, o treinador brasileiro trabalhou na Ásia inteira para ensinar o futebol que se pratica na Ásia, ou no mundo árabe, ou no Japão, ou na Coreia, onde for. Sempre teve brasileiro? Sempre teve. O grande problema do brasileiro, treinador profissional, é que... Vamos lá, eu vou fazer uma história verídica, né? 2001. 2000, fui treinador do Grêmio e perdemos para o São Caetano no Olímpico, a classificação contra o Vasco, campeonato brasileiro. Saí em 2001, fui para a Europa, em Covertiano, na escola de treinadores da Itália. Fui visitar Covertiano, cheguei na escola de Covertiano em 2001. 2001. Fui recebido por Sérgio... Não me lembro agora o sobrenome, que era o presidente da escola, que existe até hoje, é onde a seleção italiana fica, é onde se preparam os treinadores italianos, que começam lá com escolinha, com infantil, com juvenil, com sub-20, e com o profissional. Tem que passar por todas essas escalas para ser o treinador principal. Então, fazer curso na Europa, que é o que se diz aí, exige-se 3, 4 anos, não é o caso. O que está se fazendo hoje, que já se reclamava em 2001, que eu fui para um almoço, eu e a minha esposa, fomos muito bem recepcionados, estava se dando um curso em Covertiano para treinadores do sub-20. Todos esses treinadores, o presidente reuniu todos esses treinadores, eu estou falando de 50 pessoas, para almoçarem comigo. Depois desse almoço, eu fui dar uma palestra. Uma palestra de meia hora, uma palestra que eu não estava esperando, me convidaram e eu fui dar a palestra. Dei a palestra, e com um tradutor, óbvio, porque eu posso entender algumas palavras em italiano, mas não falo italiano. Muito bem, dei a palestra, a palestra durou simplesmente quase 3 horas. Fui convidado a participar do curso de treinadores principais em julho, só não fui porque eu assumi o Palmeiras, quando voltei da Europa. Assumi o Palmeiras em 2001. Então, já o que me disseram e me marcou naquela época é o seguinte, qual é o problema do treinador brasileiro? Nariz empinado. O treinador brasileiro, por ser o melhor do mundo, não quer saber de interação. O que está acontecendo agora? Perdeu uma Copa do Mundo no seu país e perdeu de 7 a 1. O treinador brasileiro ficou abaixo do chão. É isso, é. Abaixo do chão. Do cachorro. Então, aí começaram a dizer o quê? O treinador brasileiro está defasado, o treinador brasileiro precisa ter mais conhecimento. O treinador brasileiro, o treinador brasileiro, porque o treinador brasileiro. Não é o dirigente brasileiro, não é o jogador brasileiro. É o treinador brasileiro. O que acontece com o treinador brasileiro? O treinador brasileiro, então, começou a ir à Europa. Não, estou fazendo curso de 15 dias. Curso de uma semana, curso de 10 dias, curso de um mês, curso de três meses, não existe isso. O que existe, que eu acho legal, bacana, certo, é a integração, a interação, a troca de informação. Eu acho que tem que ir para a Europa, tem que ir lá conversar com os caras, tem que ter essa troca que nós, infelizmente, não temos aqui, nós mesmos não fizemos aqui, e tem que ter o respeito que o argentino tem. O argentino vai lá e tem a facilidade da língua, e quando sai do seu trabalho, bota outro, argentino, para trabalhar. Isso o treinador brasileiro não faz. O Falcão fez muito isso. Que bom. Então, isso, isso é importante. O que está havendo agora, e o que ocorre agora, é exatamente isso. Nós estamos aí mantendo um nível de treinador brasileiro, porque é bom, é alto, porque eu convivi, e convivo com pessoas que trabalham nesse meio há muito tempo, e a gente saiu, eu passei seis, sete anos fora do país, a gente tem o conhecimento, tem o contato na Europa, vou toda hora, fui a Milano há dois anos atrás, três anos atrás, fui convidado por ir, pelo Capelo, já lá em 2001 eu citava o Bielsa, agora o Bielsa está sendo elogiado, porque o Bielsa, o Bielsa, em 2001 eu já citei o Bielsa, quando o Felipe assumiu o classificatório da seleção brasileira, eu disse que a única coisa nova que eu estava vendo no futebol era o Bielsa, que jogava num 3, 3, 1, 3, foi a única modificação que teve em 2001, ninguém ouviu, agora estão falando do Bielsa, só porque o Guardiola falou do Bielsa, então é muito mais fácil valorizar o que vem de fora do que o nosso. Viu? Boa boa. Vamos fazer um intervalo breve e já voltamos. Nada mais acolhedor, sincero e cativante que um sorriso de mãe, não é verdade? Então dê esse presente a ela, realize o sonho da mamãe. A Oralcinha oferece o melhor tratamento com implantes dentários, afinal, você mamãe, você vovó, todas merecem esse carinho. Agende uma avaliação, 376-4343, 376-4343. WhatsApp, 99951-4343. Responsável, técnico, doutor Charles Yarki, CRO 22531, EPAO 3523. Oralcinha, Porto Alegre, nosso carinho constrói sorrisos. Funerária Reter, 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Reter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324, ou 980-176689. Se precisar, né? Tomar que demore, mas... Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Narciso Brasil, 641. Encomendas, 3362-2020. Só coisa boa lá para levar para casa. Você que vai lá para o sítio, já faz um recho lá com o seu... Fala com o seu Edson lá e faz um recho. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal. E o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Muito bem. Você sabe que a Fridge Gold é a panela mais cobiçada do mundo. Você pode receber aí na sua casa. 4003-4220. Nós vamos apresentar daqui, hoje à noite ou amanhã à noite, já com um fogãozinho aqui, como é que funciona para limpar e tal. Teremos uma novidade. Eu só estou bancando o abelido. Aí vai ter um tira-gosto. Tem um tira-gosto ali. Não sei se vai ter tira-gosto, mas... O REC está se furando. Nós vamos mostrar na prática como é que funciona com a Fridge Gold, que é a panela mais cobiçada do mundo. Pode deixar, Chuchuzinho, está tudo certo. Não te preocupa que eu não te botei bola nas costas. Era só para dar um... Só para dar um de improviso aqui para... Até agradecimento a essa grande parceria que nós temos com a Fridge Gold, que é o melhor custo-benefício do mercado. Você que está com muito, Celso, já compra as quatro de uma só vez, tem um desconto especial. Você não vai precisar financiar, então vai ganhar um baita de um desconto à vista. E essas panelas vão durar a vida inteira. É igual o Celso Rote. Faltou mais. Sabe que ontem nós estávamos apresentando aqui o programa e começou a cair todo mundo e fulano foi enquadrado e vem aí o impeachment do presidente e pode empreender ou afastar o senador Aécio Neves. E aí já tinha essa brincadeira ontem à noite. Diz para o Celso Rote assumir. Mandaram aqui o candidato do PCR, partido Celso Rote. PCR? Era até assim. Mas vamos ao gol na memória. Aqui, Celso, é o melhor lugar para você vir, porque Grêmio Internacional não perde nunca. Grêmio 3x1 no Atlético Paranaense. Newton marcou o primeiro gol, Grêmio. Se chamaram e seguram de tudo. De Newton, de Newton. Mas de qualquer forma está aí. Ele mostrou talento. O gol na memória desta quinta-feira. Lucas Leiva, no início do ano, pediu um milhão de reais para voltar ao Grêmio. Hoje ele já deu entrevistas dizendo que não é só o Grêmio que ele jogaria no Brasil. Ele dá prioridade ao Grêmio. É que essa paixão, esse amor eterno ao clube, não é bem assim. Beto da Silva deve ficar à disposição de Renato no final de maio. Esse é outro caso, né? Arthur com a camisa do Grêmio. 11 jogos, 623 minutos. Ele, 11 jogos, dá 6,9 jogos. Eu não entendi isso aqui. É que em alguns ele iniciou como titular. A média dá 6,9 jogos, é isso? Bom, dois gols. Um gol e duas assistências. Barrios com a camisa do Grêmio. 16 jogos, 740 minutos, nove gols. Quatro na Libertadores, dois na Copa do Brasil, três no Gauchão, um gol a cada 82 minutos. É isso, sem óculos aqui é brabo. Grêmio na Copa do Brasil. Um jogo, uma vitória, três gols. 100% claro, óbvio, só jogou uma partida. Barrios marcou em duas oportunidades. Próximos jogos do Grêmio, Atlético Paranaense e Zamora. Atlético Paranaense fora, no dia 21, às quatro da tarde. E no dia 25, joga contra o Zamora. D'Alessandro afirmou após o jogo que gostaria de ter Felipe Melo jogando a seu lado. Ia ser uma dupla e tanto, hein? São dois bons jogadores, mas os dois... Não precisa ser treinador, né? Não precisa? Roberto Melo afirma que muitos clubes estão interessados em Valdívia. Em direção, decidirá o melhor para o clube. Pedido do treinador Roger Machado à sua direção é ter Valdívia na equipe. Cruzeiro também está interessado. Roberto Melo afirma que tem totais condições de reverter o resultado em casa, o Internacional, contra o Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Inter, sete jogos, quatro vitórias, dois empates e esta derrota. Quinze gols pró, cinco gols contra, 77% de aproveitamento. William Potker fará estreia diante do ABC no Beira Rio. E resta saber se o Inter vai jogar com três atacantes ou vai manter o esquema com três marcadores. Ah, se fosse o Celso... Bom, dia 20, ABC, Série B, em casa. Mas aí não é esquema. Aí não é retranca, é esquema. É esquema. É convicção. Aí os volantes sabem jogar. Olha aqui, próximos jogos do Inter. ABC, às 19 horas do dia 20 e dia 27 contra o Paysandu, fora de casa. E quando se diz que os volantes sabem jogar, eu lembro do Celso de 97, quando colocou três volantes, às vezes, no Internacional, só que um tinha muito mais característica de meio, que era o Marcelo. Mas Anderson, Fernando, Marcelo quando jogava, se não jogava o Arilson e Sandoval. E o Inter rendia para a Dedéu. Já voltamos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, só me confirmem, porque hoje mudou a rotina. Temos um minuto, dois minutos. Celso, se o D'Alessandro estivesse aqui, o Inter não cairia? É uma boa pergunta e eu acho que não, porque ele tem uma personalidade forte e eu me dou muito bem e gosto muito dele como pessoa e como profissional. O Inter não tinha nenhum líder? O Inter tinha algumas ascendências. Tinha líder negativo, que era melhor que não tivesse? O Inter tinha um ambiente pesado que a gente, quando entrou no Internacional, não conhecia. passou a ter uma noção quando estava lá e não ficamos sabendo. O Brenner te surpreendeu positivamente esse ano? Não, porque eu botei jogar. O Brenner, enquanto eu... Quando eu cheguei no Internacional, ninguém tinha dado oportunidade para ele e comigo ele teve. E o Celso responde rápido. Manda um abraço para o PFC aí. PFC, pessoal aí, um abração a todos. É pôquer, futebol e cerveja. Vamos arrumar o que fazia, arrume um serviço. Não, mas pediram, o pessoal está assistindo. Um abraço a todos. Futebol da Varza, né? Santos classificou, o mais classificado caiu fora, Flamengo. Classificou o Atlético Paranaense. E a Chapecoense encaminhou a classificação, porque agora ganhando mais uma do Zulia. A Chapecoense vai classificar. Celso, muito obrigado mesmo por ter nos escolhido aqui para ser a primeira entrevista. Reck, não tem que agradecer não, nós temos uma relação de muito tempo já. É isso aí. E o Celso logo vai arrumar um bom time para treinar, porque o futebol é assim, se renova a cada momento. Até às 19h. E o Celso logo vai arrumar um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar, porque o futebol é um bom time para treinar. Obrigado.